Todos os games que você pode resgatar e jogar de graça e agora no PC. Fala galera, aqui é a Sina Aria e bora para o resumão de jogos grátis dessa semana no PC com opções de gratuidades na Steam e também na Epic Games Store. Antes de começar, só lembro vocês sobre o pacote do Humble Choice desse mês que tem aqui o game Nioh 2 e outros sets por apenas 12 dólares, mais ou menos 60 reais. E conte você na sua conta da Steam, só o Nioh 2 nunca custou menos do que 149 reais na Steam e você consegue comprar o Nioh 2 completo por 60 reais aqui na Humble Bundle e ainda recebe outros 7 jogos aí com ativação na sua conta da Steam Comfort, você pode ver, tá? Essa oferta tá valendo bastante apenas, se você tiver interesse eu vou deixar o link da oferta aí na descrição usando esse link você apoia financeiramente o nosso canal, beleza? Se você tiver dúvidas também sobre a Humble Bundle, deixa aí embaixo que eu te respondo. Bom, bora para os games grátis. Para essa semana a Epic tá entregando de graça apenas um game, tá? Que é o Astro Duel 2, que pode ser resgatado de graça para sempre até o dia 14 de março no PC. Resgatou o jogo é seu para sempre, tá? Você pode resgatar no celular ou através da plataforma. E semana que vem, na quinta que vem, a Epic vai entregar o Deus Ex Mankind Divided de graça, tá? Assim que essa gratuidade sair, a gente traz aqui para o canal também, beleza? Pulando para a Steam, até o dia 14 de março, todos ainda podem resgatar de graça o game Space Crew Legendary Edition de maneira permanente, tá? E ao realizar o resgate, o jogo vai ficar para sempre na sua conta da Steam. Você tem até o dia 14, quinta-feira, para resgatar o Space Crew de graça na loja da Steam. E até o dia 11 de março na Steam, todo mundo pode jogar de graça os games Mortal Kombat 1 e Fracture Online, através do evento de Free Weekend e da plataforma, tá? A gratuidade, obviamente, não é permanente. Sobre o Mortal Kombat 1, você pode jogar de graça também até segunda-feira, 3 horas da tarde. Não é um game completo que ficou de graça, tá? Tem acesso apenas aos dois primeiros capítulos da história e quase todos os personagens principais, Além do acesso ao modo multiplayer online e local e também crossplay entre plataformas, tá? O game até recebeu um desconto na Steam, mas na minha opinião está bem caro ainda, não está valendo a pena realizar o compra, não. O melhor preço histórico do Mortal Kombat 1 foi na casa de R$ 97, algumas semanas atrás na loja da Nuvem, com cupom de desconto. E aqui na Steam está saindo por R$ 167, não vale a pena o preço, tá? Já ficou muito mais barato do que isso. Foi lançada a demonstração de Dragon's Dogma 2, chamada de Criador de Personagem e Arquivo. Que já pode ser acessada de graça por todos no PC. E até o momento, a demonstração lançada pela Capcom ultrapassou a marca de 9 mil jogadores simultâneos na Steam. Pô, podia ter lançado uma demonstração de verdade, né Capcom? Alguma coisa realmente que dê pra jogar do game. Mas beleza, através desse Criador de Personagem, dá pra ter uma ideia de como é o seu personagem. E se você está pensando em comprar o Dragon's Dogma 2 no lançamento, Você já até pode montar o seu personagem e transferir pro jogo final. E os games gratuitos, Sombra da Tempestade, Pesada, prólogo World War Armies e Genopanic, prólogo, foram lançados recentemente na Steam. E também já podem ser jogados de graça por todos no PC. Sombra da Tempestade é uma versão gratuita do futuro jogo de roguelike, muito rápido. Com inspirações em jogos como Vampire Survivors e Crimsonlander, é uma versão de prólogo de um game que vai ser lançado em breve, tá? Enquanto World War Armies é uma versão gratuita de port de mobile para Steam, tá? Sendo um game de estratégia em tempo real, já foi lançado faz um tempo aí para o mobile, só que foi lançado agora na Steam. E o Genopanic prólogo traz o início de uma experiência metroidvania, onde através do prólogo gratuito, os jogadores podem sentir um gostinho da jornada épica que está por vir. A versão final de Genopanic será lançada em breve na Steam. E caso você tenha comprado o game Taxi Life, a City Driving Simulator, que foi lançada no último dia 7 de março pela distribuidora Nacon, você pode resgatar de graça a DLC VIP Vintage Convertible Car, que é essa daqui, tá? Então se você comprou o game, você pode resgatar essa DLC de graça até o dia 14 de março. Esse Taxi Life foi lançado aí no último dia 7 por R$91 aqui na loja da Steam. E atualmente é possível resgatar 6 jogos aí, grátis, entre aspas, através do Prime Gaming. Os jogos assinantes do Prime já podem resgatar aí Fallout 2 e também esse Scarf aqui na loja do Prime mesmo, tá? A ativação do Fallout 2 é no goc.com, tá? Então você clica nesse botão Resgatar aqui do Prime. Lembrando que para resgatar os jogos do Prime, você precisa ser um assinante do Amazon Prime, que está custando aí agora, eu acho que já R$19 mensais, né? Que a assinatura subiu. Deve ser clicando nesse botão Resgatar. Depois você vem e clica no botão Obter Jogo. Daí vai aparecer um código lá, daí você copia o código, vem aqui na goc e joga o código aqui no Reden, a code, tá? Você passa o seu mouse aqui em cima do nome. Vem no Reden, a code e joga o código aqui. Dá o Continue, aí depois ativar na conta aqui, ó, o Reden. E já era Fallout 2 disponível aqui na minha conta da goc.com. Igual o Fallout 1 no mês passado, tá? Que ficou de graça também no Prime Gaming. E é isso aí, né? O Prime está caindo muita qualidade nos jogos gratuitos. Eu estou batendo essa tecla já faz um bom tempo. E não está muito falando a pena assinar Prime só pelos jogos, igual antigamente, né? Coisa de um, dois anos atrás. Valia muito a pena assinar o Prime Gaming pelos jogos. Já que a gente já teve Need for Speed Heat, Mass Effect, Legendary Edition. Já teve Fire Cry 4, Assassin's Creed Origins, Mirror Earth, Fallout 76. Já teve muito game grande no Prime Gaming. Só que nos últimos meses está complicada a coisa, né, rapaziada? Bom, e como sempre, para ajudar a vida de vocês, já deixei os links dos games grátis aí desse vídeo aqui no meu site. Nesse artigo, tal, que eu já preparei para vocês. Deixei o link do game grátis da Epic, dos jogos aqui da Steam, também as informações do Prime Gaming. Então confere aí gameplayscass.com.br ou pelo link do comentário fixado ou aqui embaixo na descrição desse vídeo. Beleza, rapaziada? Tá bom? E é isso. Comente aí embaixo o que você achou sobre as gratuidades dessa semana. Grande destaque aí para Mortal Kombat 1, né? No final de semana. Realmente, final de semana pouco movimentado. Mas é aquilo, né? Conforme vai passando o ano, a gente vai recebendo mais jogos grátis aí nos finais de semana. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. E também deixa o like, compartilha com os amigos. Se você é novo no canal, inscreva-se, beleza? Postamos vídeos aí quase todos os dias. E eu vejo vocês na próxima. Falou, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.